Vem, vem da UPA, vem da UPA, UPA no esterno, UPA, vem, UPA. UPA, UPA, Vem da UPA, vem, UPA. Ainda bem que eu não tô filmando. Pensou? Não, eu tô sozinho. Tá filmando? Não. Tá assim, ela está piscando, seus filhos. Tá piscando é porque tá com defeito. Ô tio, tá? Deixa eu ouvir música no carro, no carro. Ai, eu sei que tá filmando. Não tá não, eu sei que tá filmando. Não tá não. Não adianta, eu sei que tá. Lace, 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 lace. Lace, lace. Pode, fica com ela. Não, eu sei que tá filmando. Está filmando mesmo, né? É aqui. Olha. Que, gente. Tá suficientemente. Não, eu sei que tá fazendo. Obrigado.